Hoje tem churrasco, hoje tem churrasco, meu povo, churrasco! Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Chiara. E no vídeo de hoje pessoal, vamos ter churrasco! Isso, imagina, não tá nada a fim de churrasco, churrasco! Meu pessoal, churrasco! Então, deixa eu ver se eu limpo a câmera. Pronto, já liguei, já limpei a máquina. Então, hoje vai ter churrasco. Pessoal, vocês não imaginam quão bom um bom churrasco é? É bom, é delicioso. Então, fiquem ligados que eu vou mostrar como é um churrasco depois do culto, de domingo. Porque sem comida, esse é um saco vazio, não fiquem em pé! Deve me se manda, então, é porque é cocos. E aí, pessoal, isso aqui é para batata frita, é a air fryer. E temos aqui, esta caixa de batata, ok? Então, estamos aqui. Eu vou ficar já aqui preparada para fritar as batatas. Mas não adianta preparar já agora, porque o frango ainda, os galhados ainda não estão prontos. Mas aqui vamos nós. É para, pessoal, este aqui é o piteu. Temos pudim, bolo de laranja, espelhinha. Isto aqui é o quê? Farofa. Ah, farofa. Mas tem feijão, não. Ah, farofa com salada. Isto é salada. Aqui é a batata. Oh, já está pronta, Mário? Já? Já. Esta é a batata. Já? Já. Já está quente. Aqui colocaram o óleo para aquecer no ar. Olha, quebra aqui. Vamos brindar com o sol. Com o sol, pessoal. Este aqui. Enfim, enfim. Mas este é o cenário. Vocês sabem qual é a melhor parte de um churrasco? A melhor parte de um churrasco é que você vai comer. Agora, esta aqui é a mesa do DJ. O DJ já veio. E ele já está preparado para colocar a música. Quer dizer, está preparado, né? Porque a música ainda não está no ar. Mas, é. Já temos tudo aqui organizado. Este, na verdade, é o óleo aqui que eu mostrei. É porque eles acharam que o ar-froid ia demorar um bocadinho. Então, ia... Queriam fritar da maneira antiga. Mas, está rápido. Então, we're gonna use it. É frio, it's quite nice. É muito bom. Funciona muito bem. E não usamos óleo. Então, o mais saudável é a nossa escolha. E assim vamos hoje. Continuamos aqui com o meu vlog. Mas vou ainda comer uma pelinha aí. Então, o mais saudável é a nossa escolha. Vamos lá. Olha o que é isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O DJ é esse O DJ Essa é a mesa dele Essa é a mesa do próprio Ele está preparada A coluna dele está Samuel Já temos aqui Feitinho O nosso chefe O que tem que dizer chefe? Estamos aqui Trabalhar para os outros Exatamente Vamos pagar? Está pago Tudo bem Torradinho Eu gosto bem passado Bem passado Sabe mesmo bem nas coisas Quem temperou este aqui Foi o DJ DJ Bruno Foi o homem Estamos no barbecue dos homens E olhem para isso Temos um homem aqui a fazer Então não se preocupe pessoal Os homens tem que estar trabalhando aqui O som é sair O DJ sempre Por que o DJ tem comida? O DJ por que tem que tocar sempre com comida? Música 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 Música